Havia um homem que morava em Londres, e esse homem era solitário, porque ele vivia pensando que ele poderia encontrar alguém perfeito para a vida dele, alguém sem defeitos. E todos os relacionamentos que ele encontrava, ele encontrava, achava defeito, vários defeitos diferentes, uma tinha um defeito de uma coisa, ele terminava, encontrava outra pessoa e tinha outro defeito. Então, em uma noite chuvosa em Londres, ele resolveu ir na ponte, e tão distante dali ele via uma estátua toda iluminada, e toda noite ele ia no mesmo lugar, chovendo ou não, ele ia naquele lugar e ficava olhando aquela estátua perfeita, iluminada. E ele, então, se apaixonou por ela, se apaixonou pelaquela estátua sem defeito. A estátua, na verdade, não podia feri-lo, mas estava distante dele. Então, um dia, ou melhor, uma noite, ele resolveu pegar um barco e ir até essa estátua perfeita. Então, ele foi. Ele começou a velejar, a velejar. Só que, quanto mais próximo ele chegava da estátua, mais ele surpreendia, porque ele começava a ver marcas de imperfeições, coisas de quanto que ele estava distante, ele não conseguia enxergar. Mas agora, quanto mais próximo ele chega, ele vê rachaduras, marcas de imperfeições naquela estátua. E isso já começou a abalar ele por dentro, mas ele continuou, continuou. E quando ele chegou até a estátua, ele constatou que não existe nada perfeito, que distante a estátua parecia perfeita, sem defeito, iluminada. E quando ele chegou próximo a ela, ele viu os defeitos, as marcas das imperfeições. Assim também é na nossa vida. Quanto mais próximo a gente chega de alguém, quanto mais você conhece, você vai descobrindo também os defeitos. Você vai vendo que ninguém é perfeito. Mas isso não quer dizer que você não possa ser feliz. Marcas de imperfeições só mostram que somos todos limitados para determinado tipo de coisa. E essas limitações apenas nos dão espaço para a gente conhecer alguém. E isso alguém nos ajudar com as nossas falhas, nossas fraquezas e nos completar. Se eu tenho um defeito, se a pessoa que está comigo também tem um defeito, juntando nós dois juntos, nós dois temos defeitos. Mas eu posso ajudar a ela, nos defeitos dela, e ela me ajudar nos meus. A questão toda não é se vamos encontrar alguém sem defeitos, alguém perfeito. A questão toda é a gente ter a maturidade de saber que não existe a perfeição, mas que eu posso ser perfeito para a pessoa que eu estou. E a pessoa pode ser perfeita para mim também. E se nós dois olharmos na mesma direção, nós dois juntos podemos ser um par perfeito. Que essa reflexão possa ter te ajudado em algum aspecto da sua vida, em alguma área. Não cobre perfeição de quem não pode te dar isso. E nem se cobre ser perfeito. Porque ninguém é. Mas podemos ser sim o melhor para cada um de nós. Tchau. Tchau. Tchau.